Mãe, olha que joga o lixo! Ai, quem me vê olhando, joga aqui mesmo! Ai, que bom! Essa praia tá muito desanimada, eu vou botar um disco! Agora tá bem melhor! Eu adoro essa música! Então quer dizer que estão cometendo crimes nessa praia? Então ligaram pro policial, eu vim pra prender todo mundo! Eu acho que é melhor vocês correrem! Eu tenho um dever pra cumprir! Tá sendo bonito, o bicho é bonito! Me ligaram e falaram que tinham vários criminosos aqui! E quando eu cheguei me deparei com uma cena deplorável! Mas algo me diz que se esconderam pra cá, então é pra lá que eu vou procurar! Houve relatos de que aqui tinham barulhos altos! Alguém jogando bombinhas, coisas que fazem barulho! Na praia é proibido! Se você quiser usar isso, vá num local privado! Mas a praia é um local público! Vamos lá! Aqui deve ter alguém com certeza! Mas cadê esse meliante? Eu tô aqui com a algema preparada! Mas eu não vejo ele em local algum! Deixa eu dar uma olhada por aqui! Por ali pode ter alguém! Olha, ali tem muitas flores, muitas florestas! Mas ali é meio perigo! Tô escutando uma movimentação! E onde vem isso? Encontrei! Volta aqui! Meliante! Volta aqui! Não, não, não! Você está preso em nome das leis! Aqui! Deixa eu chegar você! Você está preso! E você vai ficar preso aqui nessa árvore aqui! Pronto! Aprisionado! Vambora! Vamos para o próximo procurado! Vambora, vambora! Tenho certeza que alguém também se escondeu pra lá! Então é lá que eu vou procurar! Vem comigo! Vem comigo! Vem lá! Eu tô vendo um madro aqui! Deixa eu subir aqui! Não vejo nada! Você tá vendo alguma coisa aí, produção? É... Até então não! Opa! Pera aí! Tô vendo alguém aqui que cometeu um crime! Encontrou alguém? Você viu, rapaz? Encontrou alguém? Você viu, senhor policial? Encontrou o quê? Eu não acredito! Tem uma meliante ali atrás da pedra! Vamos pra lá agora! Vamos! Eu não acredito numa coisa dessa! A meliante tá ali, mexendo no celular, olhando a paisagem... Ah, muito bonito! Depois de ter jogado lixo na praia! Não! Vamos lá! Eu também estou agora! Eu acho isso bonito! Olha só! Chegou a hora de prender ela! Já preparei a algema! Tem que ter com calma, Rafael! Pra ela não fugir! Ela não está vendo pra distrair! Ela não está vendo pra distrair! Vem pra cá! Sim, eu não percebi! Vem pra cá! Vem pra cá! Vai dar certo, olha! Esse vai ser o fim dela! Deixa eu ter uma ideia! Eu vim aqui... Por cima, olha! Vai por cima que eu vou por baixo! Se ela fugir, eu seguro! Segura a lei! Segura a lei! Meliante! Você está presa! Estou aqui! Não acredito! Estou aqui! Está presa em nome da lei! Preza! Pega, bota no outro braço também! Aqui! Isso! Presa! Você vai ficar aqui por algumas horas até eu achar todo mundo! Mas agora... Mas se você me contar onde tem outro foragido da lei, eu te solto! Você sabe onde tem? Eu não sei! Não sabe? Não sei! Tchau! Fica aí por um bom tempo! O príncipe da lei! A Mariah Carey da justiça! O professor Dumbledore da jurisdição! Seguinte, gente! Agora eu vim aqui pra outra área! Mas eu vou... Eu vou... Que que é isso? Que que é isso? Eu tinha se prendido! Que história? Ah, o Gema soltou! Calma! Deixa eu ver se eu entendi direito! Você veio me avisar! Você que eu prendi! Você que era um criminoso! Que fez um crime! Eu te prendi! E eu... Aí você veio me avisar que você se soltou! Isso! Bom! Viva aos honestos! Se amar crime! Me prenda agora! Porque aqui temos um criminoso! Honesto! Parabéns! E por conta disso, você acaba de ser contratado nesse momento! Tá bom? Ah, eu achei que... Você tá soltando? Pode tirar! Deixa eu tirar outra o Gema! Não precisa de chave, tá? Tem um segredo aqui, ó! O Gema, é só a gente puxar aqui! Ah, foi eu que me soltei! Eu descobri! Ah! Ah! Volta aqui! Volta aqui! Você agora tá contratado! Você vai me ajudar a achar os criminosos que faltam! Você viu pra onde que algum deles foi? Eu vi! Pra onde? Não sei! Ah! Então vamos procurar! Meu ajudante, aqui nós temos um cenário caótico! Aqui tem muitas pedras! Muitos locais para se esconderem! Lixo! Muito lixo! Mas olha só! Pra lá temos um caminho! Que com certeza provavelmente vai ter um prisioneiro lá! O que que você acha? Eu vou! Porque eu sou um ótimo! Ó! Vai pela esquerda! Que eu vou vir aqui pela direita! E a gente vai achar esse criminoso rapidinho! Mas vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Em velocidade de soltar! Porque esse criminoso vai fugir! Eu vou subir aqui! Eu vou escalar! E vou passar por cima! Enquanto tá ali por baixo! Vamos encontrar esse prisioneiro! Alguma coisa por aí embaixo! O que? Encontrou alguém? Você encontrou? Não acredito! Tem alguém! Eu tô encontrando! Mas espera! Uma pessoa dormindo não? Ah não! Um prisioneiro! Um ajudante! Um ajudante! Um ajudante! Toma aqui! Toma um gema! Toma um gema! Prende ele! Que eu vou ficar aqui te ajudando nisso! Vai! Você vai fazer essa prisão! Primeira prisão aqui do nosso novo contratado! Da polícia federal! Aqui vai lá! Vai lá! Cadê? Prende ele! Aproveita que ele tá dormindo! Aproveita! 3, 2, 1 e... Você tá preso! Você tá preso! Ninguém mandou pra você mijar na praia! Não pode! Tem que crescer no banheiro! Isso tá parecido nesse momento! Vai! O que que é isso gente? Brinca agora não gente! Não! Isso não é brincadeira não! Você esqueceu que você começou a bater um crime? Eu vou te amarrar com essa pedra! Você fez xixi na praia! Não pode! Agora você vai ficar aí algemado! É porque eu tenho um irmão gêmeo! Que irmão gêmeo? Ele tá ali embaixo! Ele tá ali embaixo! Você viu as últimas prisioneiras que faltam? Vim! Onde que elas foram então? Deixa o like e se inscreve no canal em 5 segundos! Tá pessoal! Deixa o like e se inscreve no canal! Vamos contar aí! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Pronto! Onde que elas foram? Não vou contar não! Tô brincando! Tô brincando! Conta! Naquela reta lá! Naquela reta lá! Na pedra ali? Elas tão na pedra? Isso aí! Então tá bom! Obrigado! Eu acho que a gente pode soltar ele! Pode também! Porque ele foi muito honesto! Gente! Se inscreve lá no canal do Rua! O canal Gabriel Rocha! Porque ele foi honesto! Isso aí! Ele tá valendo! Então vamos com a gente lá pra ir delas? Vamos lá! Vamos embora! Rua! Você estava certo! Porque eu encontrei ali! Olha! Olha! Sem vergonha! As duas que estão faltando! Elas estão lá! Eu acho que nós tínhamos que ir lá! Emissão agora! Porque agora o TV acaba de aumentar! Temos o policial Rafael! O Pietro! E o... Peraí! Que que é? Emissão! Vocês estão de corrupção! Volta aqui não! Eu vou ter que pegar o... Calma! Eu pego um! Eu vou pegar o que tá com a algema primeiro! Porque tá com a algema! Ele tá subindo! Ele tá indo lá pra cima! Volta aqui pra baixo! Não! Eu tenho que ir atrás dele gente! Como é que ele pode fugir? Ele tá subindo! Ele tá escalando só! Peraí! Volta aqui! Cadê o outro? Rua! Cadê o Rua? Acho que ele tá me escondido! Não! Como que eu vou subir aqui gente? Eu tô com essa sandália de correca! Calma aí! Eu tenho uma missão agora! Eu vou tirar a sandália! E eu vou escalar isso aqui! Eu vou... Eu tenho que prender ele de volta! Ele tá com algema! Qual algema? Ele tem o poder de prender qualquer pessoa! Eu não posso deixar um bandido com o poder de prender essas pessoas! Ele tá ali! Ele tá ali! Estou vendo ele! Cheguei! Cheguei aqui em cima! Volta aqui! Tô chegando aqui gente! Tô chegando aqui! Peraí! Cadê ele? Ele sumiu! Ele tava aqui! Será que ele se escondeu pra cá? Peraí! Encontrei meu instrumento! Onde que ele tá? Encontrei! Volta aqui seu presidiário! Não! Não! Você não tem salida mais! Que história é essa de fugir com as minhas coisas? Você se arrepende desses atos? Sim! Não! Você se arrepende ou não? Não! Então você vai ficar preso aí! Você tá me fazendo descravo! Você tá preso! Não! Que isso! Você tá preso! Vem cá! Você tá preso em nome das leis! E você vai ficar preso aqui em cima agora! Eu me prendo! Você não consegue! Ah! Ah! Tá bom! Pelo menos ele é honesto! Ele me enganou mas ele é honesto! Pronto! Agora fica aí! Que eu tenho que ir atrás do Juan de novo! E ir atrás das meninas depois! Agora onde que foi parar? Humelhante barra criminoso barra policial rua! Que isso! Que história é essa? Você se soltou de novo! Soltou a algeba! Vai descer! Vai descer! Bom! Eu não tô entendendo nada! Ele tá vindo me avisar de novo! O carro de uma sopa de louco! Eu não sei se eu confio nele! Se eu acredito! Fica aí que eu vou! Vem descendo! Vem descendo! Enquanto você desce eu vou procurar o outro Juan que é policial e que é criminoso ao mesmo tempo! Mas eu tenho que encontrar ele! Pra onde que ele foi? Eu vi que ele correu pro lado de cá! E eu tenho quase certeza que ele deve estar por aqui gente! Enquanto que ele tá deixando ali! Eu vou adiantando as pesquisas aqui! E vou ver se ele tá por aqui! Cadê? Eu acho que foi por aqui que ele cometeu o crime dele! Olha aqui gente! Aqui tem abacaxi! Eu achei! Eu achei! Aqui! Um abacaxi aqui ó! Ah! Então eu não vou prender! Vai pra esse abacaxi que ele tá nascendo num lugar que não devia! E agora cadê esse criminoso policial meriante Juan? Pra onde que ele foi? Ali! Não acredito! Olha isso ali gente! Ele tá gravando pro canal dele! Ele tá gravando pro canal dele! Esperto ele! Calma! Eu tive uma outra ideia! Vamos deixar ele gravar pro canal dele né? É! Fazer o conteúdo dele também! Enquanto isso as meninas já estão lá! Olha ali! Elas estão ali até agora! Será que elas estão no companheiro? Elas já estão lá há várias horas ali esperando! Acho que elas já até cansaram de ficar escondidas! Já devem ter até esquecido que fizeram o crime! Eu acho que é melhor a gente lá capturar elas primeiro! O que que vocês acham? Vambora! Partiu! Agora missão pras predras! Pras predras não! Pras pedras! Agência Pietro! Oi! Eu acho que elas perceberam que nós estamos chegando! Elas estão saindo! Melhor a gente apertar o passo! Vamos indo com mais pressa! Porque elas estão se escondendo lá pra trás! Vamos tomar cuidado pra não perder as agência! Tá me ligando! Meu telefone tá tocando! Tá tocando? Alô! Que que foi? É o nosso patrão! Nosso patrão? O que? O que que ele falou? Ele tá falando o que? Ele tem antes na praia... Mas eu vou... O que que essa é ela? O que que essa é ela? O que? O que que foi? Ah! Desculpa! Essa lei! Essa lei! Essa. Peraí! As criminosas que estão ali! Vambora! 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 partiu em missão, eles estão na minha frente eu tenho que apertar o passo pra eles, eu não posso perder eles, corre, corre, corre vamos, vamos, vamos captura, captura isso aí, capturadas onde que vocês estão, olha que lugar é esse gente, que tá muito longe estão presas pelo crime de escutar música alta e pelo crime de jogar lixo na frente, ela jogou o telefone do policial no chão, mas isso foi o vídeo todas as criminosas foram presas, o policial cumpriu seu serviço, todo mais maluquices, mas se você gostou do vídeo, se inscreve deixa o like, porque olha, eu tô cansado, um big beijo e não comenta esses erros, gente, não sei quando você é preso e um big beijo, e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí